O Céu se Abrirá Para Ele entrar Estrelas o aplaudirão Com intenso louvor E a luz do seu olhar Brilhará sobre todos E então nós Veremos A paz e a luz E o contemplaremos Assim nós Daremos O Senhor Em toda A sua glória Assim nós Veremos E o Contemplaremos Face a face O Cristo Senhor E os anjos Virão Soltar Soltar Sua Soltar Soltar E aqueles Que dormem Irão Ressourcir E os Que aqui Ficarem Ficarem Serão Transformados Transformados A luz E então nós Veremos A luz A face A face Do Rei E a luz A luz A luz E nós veremos o Senhor em toda a sua glória Os signos de Deus e o poder veremos Face a face O Cristo Senhor Aleluia Se nós veremos Face a face O Cristo Me 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 Cristo Me Me Amém